Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Do Senhor se glória a minha alma, ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandece ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para ele, e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, e quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, e fez o bem, busca a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clama, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado.